Comprei um carro na praça e estava bem conservado Tinha quatro pênis no ovo que pouco tinha rodado Dei um repasso no freio pra viajar mais sossegado Pus gasolina no tanque e saí acelerado Pra roubar uma casada que eu já tinha combinado Em frente à casa dela eu pus o carro na calçada Dei um toque na buzina e ela saiu na sacada Assim que ela me viu correu descendo a escada Com duas malas na mão me falou dando risada Vou levando a minha joia que é pra você vender na estrada Ela me falou tristonho uma coisa eu vou deixando É um lindo garotinho no berço ficou chorando Responde no pé da letra vai buscar que eu tô mandando Coitadinho não tem culpa nós dois acaba criando Pois mãe enfiou no carro e pro mundo saiu rodando Ela deixou seu conforto num prédio lá da ladeira Com telefone na mesa e rádio de cabeceira E televisão na sala pertinho da cristaleira Deixou vinho e champanhe e fruta na geladeira Pra fugir com boiadeiro e levar a vida à campeira A dona era casada e esposa de um ricaço Ele espalhou telegrama e gastou dinheiro no espaço Avisou toda a cidade pra me ver no embaraço Mas um cabra viajado não pode cair no laço Com toda a minha pobreza eu pus um rico no fracasso